Fala, galera! Meu amigo professor, tudo bem com você? Você criou a pergunta para a sua turma no Google Classroom e aí você vai agora corrigir essa pergunta e dar o retorno para o seu estudante. Então você vai aqui na pergunta, ó, essa pergunta que você fez. As três perguntas foram concluídas, clica nela. Prestem atenção. No aplicativo, você não tem a função que eu vou te mostrar aqui agora, ok? Pois bem, ó, os três envios estão concluídos. Você tem aqui que duas pessoas marcaram a primeira alternativa letra A, nenhuma letra B, nenhuma letra C, nenhuma letra D, nenhuma letra E. Quando não há respostas marcadas, você não tem a opção de clicar nela. Quando alguém marcou alguma resposta, você tem a opção de clicar nela. Para que você vai clicar nela? Para você ver quem foi o estudante que marcou. Olha, o José Antônio Duarte Santos marcou essa resposta aqui para essa pergunta. Ninguém marcou essa, ninguém marcou essa, então você não tem a opção de clicar. Numa turma com maior número de estudantes, a possibilidade de você ter todas as alternativas marcadas, ela é maior, é claro, né? E aí você vai ter essa mesma opção em todas as alternativas. Então, aqui eu vou ver que a estudante Janice Moreira marcou a alternativa letra A, e o estudante Zé da Física marcou a alternativa letra A, e o estudante José Antônio Duarte Santos marcou a alternativa letra D. Aqui, nesse menu aqui, ao lado, lateral esquerdo, ele dá o número de alternativas marcadas por estudante. E aí, se você, professor, colega, professor, vai pontuar pelo acerto, a hora é agora. Se vale 100 pontos, aqui você ainda pode alterar a nota, ok? Mas se vale 100 pontos, você pode dar a pontuação pela alternativa marcada corretamente, ou não. Eu vou dar aqui 100 pontos. Eu vou dar aqui 100 pontos. E aqui eu vou dar 0, porque a alternativa é marcada errada, todos estão marcados, eu vou devolver. Quando você devolve, o estudante recebe um e-mail lá na caixa de entrada, a menos que ele tenha marcado a opção de não receber mais e-mail do Google Classroom. Beleza? É isso aí, um abraço. Não deixe de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e quer ajudar o canal a crescer. Se você está curtindo o que a gente faz, vão vir outros tutoriais. Dá like no vídeo, compartilhe com seus amigos, professores, colegas de trabalho, com os estudantes para eles verem também o outro lado do que é feito, ok? Um abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus